Um homem, um homem, após furtar um supermercado aqui em Três Lagoas, roubando, furtando carne. Isso mesmo, carne. O Rodrigo Lucas, conta pra nós, vai. Pois é, Israel, bom dia a você novamente, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. E faz tempo que a gente não fala sobre ocorrências desse tipo, né? Ontem, a polícia militar foi acionada até um supermercado aqui da cidade de Três Lagoas pra atender uma ocorrência de furto. Um homem acabou entrando no supermercado, despeitando a suspeita dos funcionários. Ele estava com um volume muito grande debaixo da camiseta. Os homens falaram, olha, tem algo de diferente ali, tem algo esquisito, vamos averiguar. E começaram a seguir esse suspeito. Ao chegar fora do estabelecimento comercial, eles notaram que ele estava passando uma carne para uma outra pessoa. E essa carne ele não passou no caixa do supermercado, ou seja, estava furtando. Os funcionários abordaram ele, ele acabou correndo, mas não deu certo pra ele não. Ele acabou sendo abordado novamente e aí foi rendido até a chegada da polícia. A polícia militar foi até o local e encaminhou esse homem pra delegacia. Que coisa, né? Sabe, fim de semana chegando, o pessoal aí querendo fazer aquele churrascão de fim de semana, mas não é esse o melhor meio, né? Tem que comprar a carne, não pode furtar do supermercado, né? Israel, volto com você ao estúdio.